Tem pra filmar? Vai! Segure aí! Ô glória! Senhor meu Deus! Tô com a colabinha pra ver! Que que mais não aceita? Senhor Jesus querido, ó Pai amado! Mas não aceita, ó Deus! É o seu Senhor! Ô Deus, ó Deus! Tô com a colabinha, ó Deus! Tô com a colabinha, Senhor meu Deus! Quebra todo lado! Quebra toda obra com glória! Ô glória! Que o teu nome seja glorificado, Senhor! Ô aleluia, Jesus! Abençoa, Senhor meu Pai! Ó Senhor, essa obra, Senhor, que foi feita pelas mãos do inimigo, Senhor! Agora está sendo quebrada, Senhor meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Que o seu nome, Senhor, vai ser honrado e glorificado, Senhor! Ó Senhor, meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Abençoa, Senhor! Aleluia! Toda a honra e toda a glória, Senhor! Que seja dada a Ti, Senhor! Em nome de Jesus! Está quebrada! Em nome de Jesus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Abençoa, Senhor, meu Pai! Ó Senhor, essa obra, Senhor, que foi feita pelas mãos do inimigo, Senhor! Agora está sendo quebrada, Senhor! Meu Deus e meu Pai! Tem pra filmar? Vai! Segure aí! Ô Glória! Senhor, meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Ó Senhor, meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Que o seu nome, Senhor, vai ser honrado e glorificado, Senhor! Ó Senhor, meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus! Senhor, meu Deus e meu Pai! Ó Glória! Ó Senhor, meu Deus e meu Pai! Que o seu nome seja glorificado, Senhor! Ó Aleluia! Senhor Jesus, Senhor, meu Pai amado, nós não aceitamos o Deus, nós não sou o Senhor! Ó Senhor, nós escoaça, Senhor! Ó Deus e maravilha, Senhor, meu Deus e meu Pai!